A fé mais complexa do que o ateísmo, eu cheguei a escrever já que eu considerava a existência de Deus como hipótese elegante, no sentido de que Deus, tomando como personagem, não do pontista da fé, é, eu acredito, talvez o personagem mais complexo que a literatura ocidental, ou no caso a literatura bíblica, construiu um Deus extremamente multifacetado, que inclusive quando você traz o cristianismo para dentro da conversa, esse Deus assume inclusive forma humana, e aí ainda tem o islamismo, que é mais uma produção sobre o mesmo personagem, digamos, fora do espectro da fé, Então, a ideia de que exista um ser que não precisa de nada, que criou o universo sem necessidade, que sempre existiu, que vai existir para sempre, que não deprime nessa condição, que está além do bem e do mal, que na realidade é a fundamentação do que é bem e mal, e que um ser como esse se preocuparia com seres frágeis, insignificantes e criadores de problema, como nós, né, e seria capaz do exercício da misericórdia sem precisar exercê-la, sem entrar em nenhuma, digamos, negociação sobre vou lhe perdoar, porque então de volta você faz alguma coisa para mim, alguma coisa assim, que a gente chama normalmente de compreensão retributiva da teologia, ou teologia da retribuição, me parece que a fé num personagem ou num ser como esse é mais complexa do que o aterrismo, sim, como construção intelectual, construção cognitiva, epistêmica, como se fala em filosofia, como trabalho de pensamento e de organização de dados da realidade, certo? Então, por esses dados passa a literatura sagrada, estamos falando do mundo do Deus abrahâmico, né, especificamente, me parece que sim, é uma hipótese infinitamente mais complexa do que a hipótese de que simplesmente Deus não existe. Agora, com isso, eu não quero negar, e já escrevi isso algumas vezes, que eu vejo também uma enorme beleza numa hipótese, por exemplo, como o darwinismo, de que nós somos, por fruto do acaso associado à própria lei de adaptação das espécies, e que o ser humano, por exemplo, seria uma espécie de pó que adquiriu consciência da própria condição de abandonado no universo. Então, essa solidão cósmica, né, no caso, não exatamente derivada do ateísmo, né, não do ateísmo enquanto negação da existência de Deus, mas a solidão cósmica derivada desta realidade, assumindo-a como realidade, me parece que produz também uma ópera, né, já cheguei a dizer isso, muito interessante, que é a tragédia de uma pedra que tomou consciência de si e começa a desfazer pergunta, somos nós, fazendo perguntas que nunca vai achar resposta. Então, eu acho a hipótese da existência de Deus mais complexa, no sentido de construção, mas dada a inexistência de Deus, me parece que daí se depreende uma ópera de solidão e abandono que carrega dentro de si uma beleza trágica também bastante rica.